Aqui em Três Lagoas, muito frio, e aí quando chega esse período de frio, muitas pessoas perguntam, né? E os moradores em situação de rua? Como que funciona? Muitas pessoas ficam com dó, né? Dessas pessoas em situação de rua. E hoje, gente, sexta-feira, dia 19 de agosto, é o dia do morador em situação de rua. Nós preparamos uma reportagem, inclusive, mostrando um pouquinho como que é o dia a dia dessas pessoas na cidade. Aqui em Três Lagoas, tem local para acolhimento dessas pessoas? Como que é feito o atendimento para essas pessoas em situação de rua? Denominado de Centro Pop e Acolhimento Pop, as unidades são responsáveis por oferecer atendimento para as pessoas em situação de rua em Três Lagoas. O Centro Pop atende as pessoas que não querem ou não precisam de um local para dormir. O atendimento é realizado de segunda a sexta-feira, das 7 às 17 horas. E o local oferece café da manhã, almoço e lanche, além de disponibilizar local para higiene pessoal, lavanderia e aos que necessitam, o auxílio com roupas, sapatos e cobertores. Há também a solicitação de documentos pessoais, inclusão no cadastro único, busca pela localização familiar e demais orientações aos usuários que necessitarem do serviço. Atualmente, o Centro Pop atende, em média, 25 pessoas por dia. Enquanto que o acolhimento Pop, o serviço oferece atendimento 24 horas e o local está preparado para acolher a pessoa que precisa de uma moradia temporária. O acolhimento recebe café da manhã, almoço e janta, um kit de higiene com sabonete, creme dental, escova de dente, toalha de banho e roupa também. Em média, essas pessoas ficam no local por tempo definido pela equipe técnica da unidade. Porém, o tempo depende da necessidade de cada indivíduo. Tanto o Centro Pop quanto o Centro de Acolhimento Pop possuem coordenadoras, assistentes sociais, psicólogos, artesãos, orientador social e nutricionista. Nós temos o Centro Pop, que é um centro de referência para a população em situação de rua e lá se encontra a equipe, entendeu? A assistência social, o psicólogo, lá eles podem fazer o higiene pessoal, a alimentação, pode primeiramente solicitar documentações para eles, né? Então, sim, o 30 Agosto tem o serviço. Por isso, é importante para a população saber que eles não estão desassistidos, eles estão sendo muito bem assistidos. Um dos moradores atendidos no local diz que o atendimento é muito bom. Muito bem, porque aqui a gente é muito bem atendido, muito bem. Nossa, é um atendimento, um absurdo de beleza. Eu não posso falar mal, porque é um absurdo de beleza. Outro morador atendido na unidade, um jovem de 25 anos, que não vamos identificar, disse que sempre vai ao local em busca de atendimento. Acontece que eu sou morador de rua, entendeu? Eu dependo desse auxílio, né? E o governo pode ajudar nós, né? E através desse auxílio, que é um auxílio melhor do que o dinheiro ainda, né? Que eu tenho um descanso, eu não tenho um alimento. Não falta nada para a gente. Você tem família? Não. Você é de onde? Eu sou natural de Alagoas, sou alagoano. Você veio parar de Três Lagos com a hora? Vim para a galera, que eu separei da minha mãe nessa tuba, que eu estava morando em São Paulo, e estou aqui. Você sempre vem aqui no Centro Pobre? Sempre vem aqui. O que você acha do atendimento do pessoal? Ah, melhor que tem. Ajuda vocês? Ajuda muito. Ajuda muito. Tem vontade de voltar para a família? Não tem, que eu não tenho família, todo mundo morreu. Tem vontade de voltar para a família, todo mundo morreu.